Você pode ajudar o canal inscrevendo-se e ativando o sininho. Conheça nossas plataformas, apoia-se, Pix e PicPay. Fique agora com o conto. Conto um conto apresenta De Howard Phillips Lovecraft A Tumba Narração, Marcelo Fávaro Ao relatar as circunstâncias que conduziram ao meu confinamento nesse asilo de loucos, Tenho consciência de que minha posição atual criará dúvidas naturais acerca da autenticidade de minha narrativa. É grande e infortúnio o fato de que o grosso da humanidade seja limitado demais em sua visão mental Para pesar com paciência e inteligência esses fenômenos isolados, Vistos e sentidos apenas por uma minoria psicologicamente sensível, Os quais jazem fora de toda a experiência comum. Homens de intelecto mais amplos sabem Que não existe nenhuma distinção entre o real e o irreal, Que todas as coisas parecem como tais Apenas em virtude dos delicados meios psíquicos e mentais de cada um, Por meio dos quais nos tornamos conscientes delas. Mas o materialismo prosaico da maioria reputa como loucura os lances de visão superior Que perfuram o véu comum do empirismo óbvio. Meu nome é Jarvas Dudley E desde a mais tenra infância Tenho sido um sonhador e um visionário Rico para além das necessidades de uma vida comercial E de um temperamento inapto para os estudos formais E o recreio social daqueles com quem eu me relaciono Eu tenho lidado desde sempre Em reinos que não pertencem ao mundo visível Passando minha juventude e minha adolescência De bruçado sobre livros antigos e pouco conhecidos E a percorrer os campos e bosques das cercanias de meu lar O meu lar ancestral E eu não creio que o que li nesses livros Ou o que vi nesses campos e bosques Sosse exatamente o que os outros rapazes leram e viram ali Mas sobre isso preciso falar pouco Pois que discorrer mais detalhadamente Apenas confirmaria essas calúnias cruéis Acerca do meu intelecto Que às vezes ouço sussurrarem Os atendentes furtivos que me rodeiam Basta me relatar os eventos Sem analisar as causas Disse que vivi afastado do mundo visível Mas não disse que vivi sozinho Isso nenhuma criatura humana poderia fazer Desde que a falta da camaradagem dos vivos Inevitavelmente se entra na companhia de Coisas que não são Ou não mais são Próximo à minha casa Existe um vale arborizado bastante singular Em cujas profundezas crepusculares Eu passava a maior parte do meu tempo a ler A pensar e a sonhar E pelas suas encostas cobertas de musgo Ensaiei meus primeiros passos da infância E em volta de seus carvalhos grotescamente retorcidos Se teceram minhas primeiras fantasias de juventude Conheci os driades dessas árvores E não raro assistia as danças selvagens Sobre os raios acilantes de uma lua pálida Mas acerca dessas coisas não devo falar agora Falarei apenas da tumba A tumba solitária em meio ao matagal mais escuro do declive A tumba abandonada dos raios Uma velha e nobre família Cujo último descendente direto Fora depositado em seus negros recessos Muitas décadas antes de eu nascer O pórtico a que me refiro é feito de granito ancestral Lavado e descolorido pelas névoas E pela umidade de muitas e muitas gerações Escavada na encosta Apenas a entrada na construção é visível A porta Uma pesada e primitiva laje de pedra Pende de dobradiças de metal enferrujado e Ligeiramente aberta Jaz lacrada por pesadas correntes de ferro Muitos cadeados De acordo com o repulsivo costume de meio século atrás A residência do clã cujos descendentes estão enterrados aqui Coroou certa vez o declive no qual está a tumba Mas a muito tombou vitimada pelas chamas que desceram do céu na forma de um relâmpago E naquela tempestade que a meia noite destruiu essa lúgubre mansão Os habitantes mais velhos da região às vezes falam entre sussurros e inquietações Aludindo ao que chamam de ira divina de um modo que os últimos anos fez crescer vagamente O fascínio que eu sentia pelo sepulcro encravado na mata A tumba Um homem apenas pereceu no fogo Quando o último dos raids foi enterrado neste local Um local de sombra e quietude A triste una de cinzas veio de uma terra distante Para a qual a família se mudou quando a mansão pegou fogo Não resta ninguém para colocar flores diante do portal de granito E poucos se dão ao trabalho de enfrentar as sombras depressivas Que parecem guardar estranhamente as pedras lavadas pela chuva Jamais esquecerei aquele entardecer em que Pela primeira vez Me deparei com a semi-oculta casa da morte Foi em pleno verão Quando a alquimia da natureza transmuda a paisagem silvestre Numa única e quase homogênea massa de verde Quando os sentidos estão quase intoxicados com os mares afluentes de verdura úmida E os odores sutilmente indefiníveis do solo e da vegetação Numa tal ambientação a mente perde perspectivas O tempo e o espaço tornam-se triviais ou irreais E ecos de um esquecido passado pré-histórico batem insistentemente contra a consciência elevada Durante o dia todo eu tinha estado a perambular pelos bosques místicos do vale A conceber pensamentos que não há a que discutir e a conversar com coisas que não há a que nomear Com apenas dez anos Eu tinha visto e ouvido muitas maravilhas Que a tumba desconhecida e já era espantosamente maduro em certos aspectos Quando depois de abrir caminho entre duas toiceiras de arbustos Subitamente deparei com a entrada da cripta Não tinha o menor conhecimento acerca do que encontrara Os blocos negros de granito A porta curiosamente semi-cerrada E os entalhes funerais sobre o arco não despertaram em mim quaisquer associações de caráter fúnebre ou terrível Sobre sepulturas e tumbas Eu sabia que devaneara bastante Mas fora poupado Devido ao meu temperamento peculiar De todo o contato com atros e cemitérios A estranha casa de pedra escondida entre o mato na encosta Constituía para mim apenas uma fonte de interesse e especulação E seu interior frio e úmido para dentro do qual eu espiava através da excruciante abertura Não me sugeria nada de morte ou decadência Mas naquele instante de curiosidade Nasceu o desejo loucamente irracional que me trouxe até este inferno de confinamento Espicaçado por uma voz Que deve ter vindo da alma medonha da floresta Tomei a decisão de Penetrar na escuridão que me convocava A despeito das pesadas correntes que impediam minha passagem E na luz evanescente do dia Chocalhei insistentemente os obstáculos enferrujados Na esperança de abrir a porta de pedra E até mesmo experimentei espremer meu corpo magro Através do pouco espaço disponível Mas essas tentativas não surtiram efeito Curioso no início Tornei-me frenético e Quando ao anoitecer retornei a casa Jurava aos cem deuses da mata Que a qualquer custo um dia Um dia haveria de forçar minha entrada Naquelas profundezas escuras e gélidas Que pareciam me chamar E me chamavam De fato me chamavam Pelo menos no meu consciente O médico de baba grisalha Que todos os dias vem até meus aposentos Certa vez disse a um visitante que Essa decisão marcou o começo de uma Lamentável monomania Mas deixarei aqui o julgamento final A cargo dos meus leitores Depois que souberem de tudo Os meses subsequentes A minha descoberta foram Gastos em tentativas úteis De forçar o complicado cadeado Da cripta semi-cerrada Bem como em perquirições Cuidadosas e vigilantes Acerca da natureza e da história da construção Com os ouvidos tradicionalmente receptivos De um menino Aprendi muito Embora uma descrição habitual Não me permitisse contar a ninguém Sobre o meu conhecimento Ou minha resolução Será talvez importante mencionar Que não fiquei nem um pouco surpreso Ou aterrorizado com a natureza do pórtico Minhas ideias bastante originais Acerca da vida e da morte Tinham me levado a associar De maneira vaga A argila fria Com o corpo que respira E senti que a grande e sinistra família da mansão Aquela incendiada Estava de algum modo dentro do espaço de pedra Que eu procurava explorar Lendas murmuradas Acerca de ritos exóticos E festins pagãos De épocas passadas Ocorridos dentro do vestíbulo ancestral Despertaram em mim Um novo e irresistível interesse Pela tumba Em frente a cuja porta Eu me sentaria durante horas diariamente Um dia Acendi uma vela Diante da entrada obstruída Mas nada pude ver A não ser um lance descendente De degraus de pedra úmida O odor do lugar me repelia Ao mesmo tempo me enfeitiçava Sentia como se Já o tivesse conhecido Num passado remoto Anterior a toda lembrança Anterior mesmo a habitação Deste corpo que agora tenho No ano seguinte Aquele em que vi a tumba Pela primeira vez Deparei-me no sótão Cheio de livros de minha casa Com uma tradução corroída De vidas De Plutarco Ao ler a vida de Teseu Fiquei por demais Impressionado com a passagem Em que se fala Da enorme pedra Sobre a qual O menino herói Haveria de encontrar As pistas Sobre o seu destino Assim que se tornasse Adulto o suficiente Para erguer o grande peso A lenda de Teseu Teve o efeito De aplacar-me Em aguda impaciência Em atravessar o portal Fazendo-me sentir que A hora ainda não chegara Mais tarde Eu disse a mim mesmo Crescerei e adquirirei Força e habilidade Que me permitirão Destrancar facilmente A porta Que os guilhões Encerram Mas até lá Seria melhor Me conformar Com o que me parecia ser A vontade Do destino E com o efeito Minhas vigílias Diante do portal úmido Tornaram-se Menos resistentes E grande parte Do meu tempo Era despedida Em outras atividades Igualmente estranhas Às vezes Eu me levantava Em silêncio Durante a noite Saindo às escondidas Para andar Por esses cemitérios Ou locais De sepultamentos Dos quais Meus pais Me mantiveram Afastado O que eu fazia lá Não posso dizer Pois agora Não estou seguro De algumas coisas Mas sei Que no dia seguinte A essas rondas Noturnas Eu costumava Apasmar Os que me Cercavam Exibindo o conhecimento De assuntos Quase esquecidos Durante muitas gerações Foi depois de uma noite Dessas Que surpreendia A comunidade Com uma ideia Inusitada Acerca do enterro Do rico E celebrado E celebrado Square Booster Personagem Da história Local Que fora Sepultado Em 1711 E cuja lousa Exibindo um crânio Gravado E ossos Cruzados Ia lentamente Se transformando Em pó Num lance De fantasia Infantil Aventei Não somente Que o coveiro Goodman Simpson Teria roubado Os sapatos De vivelas De prata As calças De seda E as roupas De baixo De cetim Do falecido Antes do enterro Mas Que o próprio Squire Não totalmente Inanimado Teria se virado Duas vezes Em seu caixão Coberto de terra No dia seguinte Ao do sepultamento Mas a ideia De entrar na tumba Nunca me saiu Da cabeça Sendo mesmo Estimulada Pela inesperada Descoberta genealógica De que Minha ascendência Materna Mantinha um ligeiro Vínculo Com a supostamente Extinta Família dos Raids Último De minha Raça paterna Eu era Igualmente O último De minha Linhagem Mais antiga E mais Misteriosa Eu comecei a sentir Que a tumba Era minha E a esperar Ansiosamente Pelo momento Em que Poderia atravessar A porta De pedra E descer Na escuridão Por aqueles Negraus De pedra Lodosa Eu adquiri O hábito De ouvir Com atenção Através Da porta Semiaberta Preferindo As horas Da quietude Notona Para Essa estranha Vigília Quando adquiri Mais idade Abri Uma pequena Clareira No matagal Que recobria A face Do declive Permitindo Que a vegetação Circundante Cercasse E envolvesse A abertura Como uma espécie De cerca Viva Selvagem Essa clareira Se tornou Meu templo A porta Fechada Meu santuário E Era Aqui Que eu Me deitava Sobre o solo Musgoso A pensar Estranhos Pensamentos E a sonhar Sonhos Estranhos A noite Da primeira Revelação Estava Bastante Abafada Devo ter Adormecido De cansaço Pois Soi com Uma clara Sensação De Despertar Que ouvia As vozes E eu Hesito Em falar Nesses Assentos E timbres Não falarei Da sua Qualidade Mas posso Dizer Que apresentavam Espantosas Diferenças De vocabulário Pronúncia E modos De enunciação E cada matriz Dialetal Da nova Inglaterra Desde as Ásperas Sílabas Dos colonos Puritanos Até a Retórica Precisa De 50 Anos Atrás Parecia Representado Naquele Colóquio Sombrio Conquanto Somente Mais tarde Eu notasse Esse fato Naquela Hora De certo A minha Atenção Foi Desviada Desse Aspecto Por um Outro Fenômeno Um Fenômeno Tão Fugaz Que eu Não poderia Jurar Acerca De sua Realidade Eu mal Me dei Conta De ter Despertado Uma luz Foi imediatamente Apagada De dentro Do sepulcro Escuro Eu não Creio Que Fiquei Perplexo Ou apavorado Mas Eu sei Que fui Transformado Profunda E Permanentemente Naquela Noite Eu Iria Me Tornar Outra Pessoa Após Ver Aquela Luz Sendo Apagada Do lado De dentro Da tumba Logo Que voltei A casa Dirigi-me Imediatamente A uma Arca Cargumida No sótão Onde Encontrei A chave Que no Dia Seguinte Removeu Com facilidade O obstáculo Contra O qual Me Batia Em vão Durante Tanto Tempo Foi Sobre O brilho De um Suave Entardecer Que entrei Pela Primeira Vez Na Cripta Da Encosta Abandonada Como Como se Enfeitiçado Meu coração Vibrava De um Contentamento Que não Sei Descrever E assim Que fechei A porta Atrás De mim E desci Os degraus Encharcados A luz De uma Vela Era como Se eu Já soubesse O caminho E embora A vela Crepitasse Na atmosfera Sufocante Daquele lugar Eu me sentia Singularmente Em casa Naquele Ar Mofado E sepulcral Olhando Ao meu Redor Avistei Muitas Lages De mármore Sustentado Sustentando Esquifes Ou Restos De esquifes Alguns Estavam Lacrados E intactos Mas Outros Se tinham Quase Desfeito Deixando Apenas As alças De prata E as placas Isoladas Em meio A alguns Montículos Singulares De pó Sobre Uma das Placas Li o nome De Sir Geoffrey Hyde O qual Viera De Success Em 1640 E morrera Aqui Uns poucos Anos Mais tarde Numa Alcova Conspicua Havia Um caixão Desocupado E bastante Bem preservado Adonado Apenas Com um Nome Que me Fez Sorrir E estremecer Um impulso Inusitado Me levou A subir Na laje Larga A apagar A minha Vela E a me Deitar Dentro Da caixa Vazia A luz Cinzenta Da aurora Cambaliei Para fora Da cripta E tranquei A corrente Da porta Atrás De mim Já Não Era Mais Um Jovem Embora Apenas 21 Invernos Houvessem Estriado Minha Estrutura Corpórea Aldeões Vendo Vendo Ouvindo Ouvindo Até que em minha juventude, bem como a cobrir as guardas de meus livros com fáceis epigramas de improviso, os quais evocavam assentos de gay, prior e a engenhosidade vivaz dos augustanos. E certa manhã, durante o dejejum, cheguei à beira do desastre, ao declamar com assentos de efusão palpavelmente alcoólica, de uma jovialidade setecentista, uma peça de jocosidade georgiana nunca registrada em livro, que dizia mais ou menos o seguinte Tragam aqui, meus rapazes, seus canecos de cerveja e bebam ao dia de hoje antes que já não mais seja Encham seus pratos de bifes empilhando-os em montanha Pois só beber e comer é o que da vida se ganha Encham suas taças, pois a vida passa E depois ao rei e à amada não há quem um brinde faça O nariz de Anecreonte era vermelho, se diz Mas o que é um nariz vermelho quando se é alegre e feliz? Melhor ser vermelho agora? Deus me castigue que estar branco como um lírio ou moto antes que o ano acabe Venha, Beth, em festa, beije minha testa Filha de estalajadeiro, no inferno não há como esta Que o jovem Harry ainda esteja de pé nos causa surpresa Logo há de perder a linha e entrar debaixo da mesa Mas encham bem suas taças, passem nas de mão em mão Melhor embaixo da mesa do que debaixo do chão Que reino o festim que bebam por mim Pois sete palmos de terra não se irritam bem assim Que o diabo me carregue, se mal me aguento em pé E com todos os demônios Se de mim ainda dou fé Aqui, patrão Mande Beth chamar um carro que eu vou correr para casa Enquanto minha esposa não chegou Alguém me sustente Antes que eu me sente Que enquanto em cima da terra sou feliz e contente Por essa época é que adquiri o meu medo atual ao fogo e aos temporais Indiferente até então a tais coisas Tinha por eles agora um indizível horror E me retiraria para os recantos mais profundos da casa Assim que no céu se anunciasse quaisquer sinais de eletricidade Um de meus abrigos favoritos durante o dia Era o porão arruinado da mansão que se incendiara E na imaginação eu reconstituía A estrutura tal qual teria sido em seus primórdios Em certa ocasião Deixei pasmado um aldeão ao conduzi-lo secretamente Até um subporão de teto baixo De cuja existência eu parecia Saber a despeito do valor de ele ter ficado oculto E esquecido por muitas gerações E por fim aconteceu o que a muito temia Meus pais alarmados com a alteração de maneiras E até na aparência de seu único filho Começaram a exercer sobre meus movimentos Uma amável espionagem A qual o ameaçava resultar em desastre Eu nada dissera acerca de minhas visitas à tumba Tendo guardado meu propósito secreto com zelo Um zelo religioso desde a infância Mas agora me via forçado A ter cautela quando penetrava os labirintos da depressão breinhosa Não fosse estar sendo seguido às ocultas A minha chave para a cripta Eu a mantinha pendurada num cordão do pescoço Como um segredo que só eu conhecia Eu nunca trouxe para fora do sepulcro Qualquer das coisas que encontrei por entre aquelas paredes E certa manhã Quando saí da tumba úmida E aí prendi as correntes do portal Com pouca firmeza Lobriguei numa macega próxima A face horrorizada de um mesbilhoteiro Por certo o fim estava próximo Pois meu recanto fora descoberto E o objetivo de minhas jornadas noturnas fora revelado O homem não me abordou De modo que me apressei a chegar a casa Afim de descobrir o que ele reportaria ao meu pai preocupado Seriam minhas incursões para além da porta trancada Reveladas a todo mundo Imaginem com que espanto deleitoso ouvi O meu espião informar ao meu pai num cauteloso sussurro Que eu tinha passado a noite Na clareira em frente à tumba Nos olhos baços de sono Fixados na fenda da porta Não de todo fechada Que milagre ocorrer a ponto de iludir assim esse Medíocre observador Convenci-me de que Um agente sobrenatural me protegera E na audácia de tal circunstância Enviada do céu Me dava Passei a ir Sem nenhuma dissimulação À cripta Na confiança de que ninguém testemunharia minha entrada E durante uma semana provei À saciedade Às alegrias daquele convívio sepulcral O qual não descreverei Até que A coisa aconteceu Me vi arrastado para esse maldito lugar De tristeza e melancolia Eu não deveria ter me aventurado a sair naquela noite Pois os indícios de trovões Relampejavam nas nuvens E uma fossorescência infernal Subia do pântano Ao fundo do vale Também o chamado dos mortos Estava diferente Em vez da tumba na encosta Era o demônio que presidia O porão chamuscado no topo da elevação Que me acenava com os dedos invisíveis E quando saí de um matagal intermediário Para o plano diante da ruína Descobri sobre o luar nebuloso Uma coisa pela qual Sempre esperara vagamente A mansão Destruída havia um século Mais uma vez se erguia No alto Como uma visão arrebatadora E todas as janelas a brilhar Com o esplendor de muitas velas E pela longa estrada Rodavam as carruagens Da elite de Boston Enquanto o APS Aproximava um numeroso Ajuntamento de janotas Empuados Provenientes das mansões vizinhas Misturei-me a essa multidão Conquanto estivesse certo De pertencer Mais aos dos anfitriões Que aos dos hóspedes E para além do saguão Havia música Gargalhadas E vindo em todas as mãos Reconheci muitas faces E as teria reconhecido melhor ainda Se as visse irressequidas Ou carcomidas pela morte E pela decomposição Em meio a essa turba Selvagem estovada Eu era o mais selvagem O mais debochado Alegres blasfêmias Jorravam dos meus lábios E em chocantes gracejos Eu desprezava as leis Todas as leis de Deus Ou da natureza E súbito O estrondo de um trovão Muito mais forte Que ao gazar do imundo festim Rompeu o telhado E fez baixar Um enorme silêncio Sobre a companhia turbulenta Línguas vermelhas De fogo E golfadas De calor ardente Envolveram a casa E os participantes Tomados pelo pavor De uma iminente calamidade Que parecia transcender Os limites Da natureza desgovernada Fugiram aos gritos Noite adentro E somente eu Permaneci Preso ao meu assento Por um medo humilhante Que nunca antes sentira E então Um segundo horror Tomou conta Da minha alma Queimado Vivo Até as cinzas Meu corpo Desperto Aos quatro ventos Eu nunca Poderia jazer No túmulo Dos raios Não estava Meu caixão Já preparado Para mim Não tinha Eu o direito De descansar Até a eternidade Entre os descendentes De Sanjofre Hyde Ai Eu exigiria Minha herança De morte Mesmo que minha alma Vagasse através Das eras À procura De uma nova Habitação corpórea Que a representaria Sobre aquela laje Desocupada Na alcova da cripta Jervas Hyde Não deveria Jamais Participar Do triste Destino De Palinuro E quando O fantasma Da casa Incendiada Desapareceu Encontrei-me A gritar E a me contosser Loucamente Nos braços De dois homens Um dos quais Era o espião Que me seguia Até a tumba A chuva Caía torrencialmente E sobre o horizonte Na direção sul Via-se os clarões Dos relâmpagos Que há pouco Tinham passado Sobre nossas cabeças Meu pai A face Transtornada De pesar Estava ao meu lado Enquanto Eu ordenava Aos berros Que me colocassem Na tumba Admoestando Frequentemente Os meus capturadores Para me tratarem Com a máxima Consideração Um círculo Escuro Sobre o piso Do porão Arruinado Sugeria Uma carga Violenta Dos céus E era Era neste local Que um grupo De aldeões Curiosos Estava a examinar Com lanternas Uma pequena caixa De fabricação Antiga Que a explosão Do raio Trouxera a luz Cessando Minhas contorções Fúteis E sem sentido Eu observei Os espectadores Enquanto olhavam O pequeno tesouro E obtive permissão Para compartilhar De suas descobertas A caixa Cujo fecho Tinha se partido Com o golpe Que a desenterrara Continha Alguns papéis E objetos De valor Mas eu só tinha Olhos Para uma coisa Tratava-se Da miniatura Em porcelana De um homem Um homem Jovem Usando uma peruca Caprichosamente Encaracolada A qual Portava As iniciais J E H Quanto a face Sua conformação Era tal Como se Eu estivesse A me olhar No espelho No dia seguinte Trouxeram-me A esse quarto Que tem grades Nas janelas Mas tenho sido Informado Sobre certas Coisas Por um homem Velho De mentalidade Rude Por quem Nutro simpatia Desde a infância O qual Tal como eu penso Também é amante De cemitérios O que ousei Relatar De minhas Experiências Na cripta Trouxe-me Apenas sorrisos De piedade Meu pai Que me visita Com frequência A severa Que em tempo Algum Atravessei O portal Lacrado Pelas Coentes E jura Que Quando o examinou O cadeado Enferrujado Tem estado Como sempre Esteve Ao longo De cinquenta Anos Chega mesmo A dizer Que toda A comunidade Sabia Das minhas Idas Ao túmulo E que eu Era muitas Vigiado Enquanto dormia Naquela Clareira Na floresta Meus olhos Semi-cerrados Fixos Na fenda Que conduz Ao interior Contra Essas afirmações Não tenho Nenhuma prova Tangível Até porque A chave Para o cadeado Se perdeu Na luta Durante Aquela noite De horrores As coisas Estranhas Do passado Que aprendi Durante Aqueles encontros Noturnos Com os mortos Ele As reputa Como meros Frutos Da minha Vida Pregressa E de unívora Prescrutação Sobre os volumes Antigos Da biblioteca Da família Não fosse Pelo meu Velho Serviçal Irã Hoje Eu estaria Convencido De minha Loucura Mas Irã Leal Até o fim Conservou Sua fé Em mim E fez Aquilo Que me Impele A trazer A público Pelo menos Parte De minha História Há uma Semana Ele Quebrou O cadeado Que prende A porta Da tumba Em sua Posição Perpetualmente Cerrada E desceu Com uma Lanterna Até as Profundezas Sombrias E sobre Uma laje Numa Alcova Encontrou Um velho Mas ainda Vazio Caixão Cuja Inscrição Deslustrada Contém Uma simples Palavra Jarvas Nesse Caixão E nesta Tumba É que me Prometeram Que serei Enterrado Olá Muito bem Meu nome é Marcelo Fávaro E eu sou o narrador De contos de terror De vocês Tudo bem com vocês? O que acharam Desse conto A tumba? Olha só que nome Forte Eu já tinha gravado Esse conto Há alguns anos Porém eu já tinha Até esquecido Dos trajetos Que o menino Levou até Esse túmulo E achei muito interessante Voltar a gravar Porque a primeira gravação Estava no celular ainda Gravendo o celular Agora com o microfone Vai ficar melhor Para vocês ouvirem Quando tiver Saudade de falar Sobre H.P. Lovecraft O conto A tumba Então esse canal Ele é Financiado Ajudado Está no ar Graças aos seus ouvintes Então Se você quiser ajudar Pode ser No apoia-se Pode ser também No Pix Ou no PicPay Ou se você tiver Numa situação difícil Aliás Todos estão Ok Uma forma ótima De ajudar o canal É ouvir os contos Autorais Do narrador Aqui que vos fala Isso mesmo Eu escrevo De vez em quando E está aí No link abaixo Contos autorais Do Marcelo Fávaro Só de ouvir E comentar Você já está ajudando Muito Então Participe Do canal Ative o sininho Fique esperto Que logo vai sair O livro do canal Com contos Autorais Inéditos E em escrita Alguns aqui Você já ouviu No canal E vai ter O e-book A sua disposição Para indicar Para outras pessoas Também Ok Então Howard Phillips Lovecraft O conto A tumba Está anotado E até a próxima Tchau Tchau Tchau